Vamos abordar agora as obras do BRT na Avenida do CPA do carro. A gente vai fazer toda a extensão que está sendo trabalhada aqui. Nós já estamos rodando na vista do BRT, porque aqui a direita o pessoal está trabalhando na drenagem, esse asfalto, como eu disse, da direita e da esquerda, todo o asfalto vai ser retirado, vai ser construído um asfalto novo, no mesmo nível da pista, reforçado, porque o BRT, tanto quanto necessário, vai usar também a pista de carro. O caso de acidente, algum contratempo, o incidente pode rodar ou sair um pouco para a pista, então será no mesmo nível. Esse é o canteiro central, que está sendo trabalhado ainda. As pistas aqui já estão prontas, de um lado e outro, concreto. Inclusive, nós estamos rodando no sentido do bairro. Nós vamos até, depois do Hospital de Câncer, e vamos voltar até o Hot Wheels, para que vocês saibam qual trecho da Avenida do CPA está sendo trabalhada pelo consórcio construtor BRT. Essa obra é a obra do Estado de Mato Grosso. O BRT substitui o veículo leve sobre trilhos do VLT, que não era VLT na época da Copa, era o BRT. Para que as pessoas fiquem sabendo, desde o começo era para ser BRT. Aí mudaram para o VLT, que era mais moderno e tudo, mas uma coisa praticamente impossível. Mesmo assim, compraram os veículos, não sei se foram na Espanha, todo mundo sabe, quem é daqui é a história. E acabaram comprando. Eu vou parar, eu vou voltar na volta ali do Hospital de Câncer. Já estamos de volta? Eu estava dizendo sobre o VLT, aqui toda a vida era para ser BRT, o Bosch Rápido de Trânsito. Só que eles mudaram o modal para o VLT e o que fizeram. Isso aí que todo mundo viu. Só a corrupção, o governador preso, depois usando a tornozeleira, fez uma delação, entregou todo mundo para poder aliviar a barra. E agora volta-se ao original, que é o BRT, que sempre foi BRT. Só que volta muito melhor e mais moderno do que o VLT, que é o veículo Leve-se ao Trilho. Por quê? VLT é coisa que é de mais de 30 anos atrás. Entendeu? Só que eles já iam fazer quase 15 anos. Está aqui desde 2012, 2011, né? Estão os vagões aí para ir embora, para a Bahia que comprou. Para contar, só para complementar, o VLT precisaria de um grande número de passageiros para poder valer a pena. Só sei que ia ficar muito caro a passagem, inviável. O governo ia ter que pagar, ia ter que subsidiar, bancar parte das passagens para que o amigo e o amigo usuário pudesse usar. Você vai ver na íntegra aí, desde o Hospital de Câncer, seguindo em direção ao centro. E aqui hoje vai ter uma concretagem da estação da 13ª Brigada, aqui em frente. como eu estava dizendo, a vantagem que o BRT atual, o BRT é elétrico, é o que tem de mais moderno no mundo e ecológico. Emissão zero. Aqui continua, viu? Nesses retornos, ou que seja contorno, que quer que seja, vão ser feitos só depois. O principal está aí, está pronto de um lado e outro, viu? A gente desce e você acompanha junto com a gente todo o trecho aqui de Cuiabá, da Avenida CPA, que está sendo trabalhado pelo consórcio, consultor BRT Cuiabá. Nós já estamos chegando. Aqui eu passo. Parque Massairo Camura. Está seco, vocês estão vendo? Perigo pegar fogo, hein? De um lado e outro. Eles não consideram, mas eu considero, tá? Aqui é mata também, viu? Para mim é a mesma coisa. Se não tem a Avenida CPA aqui, na Avenida Historiador Rubens de Mendoza, não tinha esse negócio. Era uma coisa só. Quem dividiu foi o homem. Está aí um pouquinho do que era Cuiabá, né? E aqui que nasce o córrego do Barbado, viu? Abriu o sinal aí. Só queria mostrar para vocês a espessura do concreto. São 34 centímetros. 11 centímetros de CCR, que é o concreto cimentado rolado, e 23 centímetros de pista, realmente. Mas, ao fim das contas, acaba dando só de concreto 34 centímetros. Aqui, é como eu disse, local que tem entorno, retorno, agora volta de novo a parte que já está concretada. Isso aqui já tem o quê? Quase um mês, hein? E eles estão trabalhando lá de lá agora. Sentido bairro, esse sentido que nós estamos, sentido centro, arrumando para ser concretado. Nós vamos mostrar para o amigo e amiga do canal e para todos que gostam de saber das obras até onde está, né? Vem vindo a caminhonete aí. Será que é da polícia? Será que é... Será que é ambulância? Porque, olha, aí vocês falam que eu falo mal de quem tem caminhonete, né? É assim, eu não sei como que ele não saiu dando tiro em todo mundo aí, porque é povo brabo. Tudo bem que dá para passar dois carros, mas ele veio dando sinal de luz sempre que não estavam vendo. Tipo, eu falei, será que está com alguém morrendo, passando mal? Olha aí, até motosserra tem. Então, você está vendo aí todo o trecho que está sendo trabalhado aqui dentro de Cuiabá na avenida do CPA, Associação Mato Grossense dos Municípios. Aqui vocês estão de frente. Eu vou parar de novo, já volto. Sinal voltou a abrir? Ali à frente é a subida. principal, porque aqui fica no alto o Centro Político Administrativo. Para o Palácio, para a OAB, para o Tribunal de Justiça, quem vem pela avenida do CPA sobe por aqui, viu? E aqui, de novo, tem aquela brecha, só que começaram a concretagem aqui e logo ali na frente parou. Então, à minha direita sobe para o Centro Político Administrativo saindo da avenida do CPA. Está aqui, ó, concreto, né? E aqui a Praça das Bandeiras, para quem não conhece, está aí. E aqui é a parte final dos trabalhos de corte que houve na avenida do CPA. Eu vou continuar filmando e vou mostrar para o amigo e amiga do canal aonde essa pista que está sendo cortada aí o asfalto vai entrar. Ela vai apertando aqui, nessa direção que eu estou andando e ela vai entrar debaixo desse meio aí, ó. O BRT vai passar bem no vão. Nesse vão aí, amigos e amigas do canal. Vai sair da pista e vai entrar para dentro do canteiro central. A gente toca em direção ao retorno. Nós vamos retornar. Você acompanha com a gente uma parte. Tudo aqui vai ter BRT no canteiro central. E ali nós temos um posto de gasolina que vai ter que depois de muito tempo, desde 1977, vai ter que desocupar o caminho. E aí está uma briga jurídica para saber se paga ou não paga a indenização. Lá vamos nós de novo. Por que, Nélio? Porque isso aí foi doado para o Estado. O do Estado de Mato Grosso teve a doação para Petrobras, para a empresa brasileira de petróleo. Não foi doado para a pessoa física, não. e nesse termo de doação está aí o posto. Dizia claramente que não podia passar para terceiro. Está aí, eu vou mostrar um pouquinho. Não podia vender, não podia construir conveniência, nem emborracharia, nada. Era só o posto de gasolina. E o que fizeram? Já passou para o segundo dono. E esse segundo dono numa área que foi doada pelo Estado de Mato Grosso, ele quer receber a indenização. simples assim. Abriu o sinal, a gente vai voltar mostrando o outro lado que a gente não mostrou. Vai ficar um pouquinho longo o vídeo, né? A gente vai mostrar essa parte até de onde a gente saiu lá de frente da décima terceira, tá bom? Então, lembrando, vai passar aqui desde o canteiro. Nós estamos aqui em frente ao shopping Pantanal, Pantanal Shopping, tá bom? aqui à esquerda a Cefaz, à direita a Receita Federal, tudo aqui é Centro Político Administrativo, amigos e amigas do canal. Aqui é o Tribunal Regional do Trabalho, não sei que região que é, é esse prédio aí à esquerda, né? A Cefaz aqui na nossa frente, ali tem outros órgãos e a gente segue mostrando o total que está sendo trabalhado na Avenida do CPA. Aqui está para chegar, já chegou pertinho, vocês vão ver ali. Então, lembrando, o BRT, a pista vai passar debaixo desse vão aí onde eu estou mostrando, bem aqui, vamos passar aí. Só se mudar o projeto, o risco ali já veio para cima. A gente continua mostrando, a partir daqui tem obras obras do BRT. A partir daqui nós temos obras. Está vendo lá, já foi cortado, né? Deixa eu pegar meu canto aqui porque eu perdi o pulo do gato, fiquei no lugar errado, na hora errada, deixa o pessoal passar para eu pegar para a direita e a gente seguir as vargens das obras do Busch Rápido de Trânsito na capital do Mato Grossense. Vai já grande esse trabalho está sendo feito aqui e praticamente está pronto. Só que agora apareceu uma drenagem lá, rapaz, subindo sentido aeroporto, mas só que subindo na contramão, tá? Quebrando tudo e nós vamos mostrar isso hoje ainda também. Está aqui, já tem concreto, à direita a entrada da Morada do Ouro, tá bom? E a gente dá mais uma pausa. O sinal abriu ali e a gente continua mostrando todo o trecho dos dois lados das obras do BRT, porque são várias obras em uma, viu, amigos e amigas? Quando eu falo assim, tem drenagem, tem concretagem, tem a parte de fiação elétrica, é muita coisa. Agora mesmo, hoje vai ter concretagem. Subindo de volta para o CPA, né, nós vamos aí vendo concreto e alguns trechos que não tem concreto, que são os retornos ou contornos ou retornos, tanto faz. o sol tá pegando uma nuvenzinha nessa manhã do dia 17 e a gente tá vendo total de obras bonita, hein? E nós vamos parar ali em frente à décima terceira onde o pessoal tá trabalhando, foi da onde a gente começou. Nós fomos até lá em cima, né, perto do terminal onde será e voltamos e voltamos até o Shopping Pantanal, até o posto de gasolina ali, que é o posto de gasolina que vai ter e que já tá tendo briga jurídica e eu peguei aqui, eu dei uma bobeira, fui pegar a direita, o ônibus já foi, nós vamos embora agora. Olha aí outro pessoal aqui, pessoal mexendo com lajota, com meio fio, tá? Então hoje se a gente estiver por aqui a gente vai mostrar a concretagem da estação da décima terceira brigada do BRT bem em frente à décima terceira brigada. Foi aqui que a gente começou a que a gente termina agradecendo o amigo e amiga do canal o nosso muito obrigado tá aí de volta ao começo, né? Aqui tá meio apertado vou levar até onde o pessoal tá trabalhando na na ferragem, né? Aquela trama bem feita, bonita, nós mostramos em outro vídeo, nós vamos mostrar pra saber direitinho onde fica aí a décima terceira muro, já passamos pela entrada, ah não, tá bem em frente à entrada, Aqui que será concretado hoje, viu? Se der tudo certo a gente vai vir mostrar, tá? aí ó, pessoal do laboratório aí, e aí aproveitar pra mostrar a entrada da décima terceira brigada de infantaria montaria rezada, e com a entrada da infantaria a gente termina amigos e amigas do canal, valeu!